Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, estamos chegando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, hoje é terça-feira dia 7 de janeiro de 2020, e janeirão, janeirão promete, hein? Muito bem, vamos que vamos, né gente? Bom, você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp 997-824426, participe, interaja aqui junto comigo, mande a sua reportagem, a sua sugestão, tem, claro, o nosso canal aqui da TV SB Notícias, continue se inscrevendo no canal, olha aí, clique aí no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no canal da TV SB Notícias que vem crescendo a cada dia, graças a você internauta, você que compartilha aí os nossos vídeos, viu? É isso aí, vamos que vamos. Ô produção, vou ser bem humilde também, né? Os nossos vídeos só não foram mais além do que o pedido de casamento do Josué Silva, né? Quase 3 milhões, mas a gente vai alcançar essa meta aí, viu, Josué? Vamos que vamos, vamos lá com prestação de serviço, Josué Silva aqui nas imagens, edição do nosso jornal, os moradores lá no bairro Conjunto Romano, eles estão pedindo atenção, providências, melhorias lá no bairro. Olha, eu fui lá e tá uma calamidade, as ruas do bairro, Roberto Romano é só Deus na causa, parece um queijo suíço, você desvia de um buraco e cai no outro. Ah, mas se os buracos fossem só, se fossem só isso, o problema daria fácil de resolver, né? Mas tem muitas outras reivindicações, falta de boca de lobo, poda das árvores, é isso aí, ó, e sem falar de lixo, olha aí, ó, é perto, essa imagem que você vê, é ali perto da quadra de esportes, da saída e entrada do bairro, tem uma creche ali, a Emei Mainá, perto do centro cultural ali, ó, a placa lá, ó, da... Proibido estacionar, estacionamento somente para deficientes, é, olha aí, a faixa, tá tudo pagada, a sinalização, o pessoal precisa ver aí, ó, o pessoal de trânsito, Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Obras, todas as secretarias aí envolvidas, o órgão competente, calçada, olha aí, cadê o direito de ir e vir do cidadão, calçada cheia, forrada de mato, ei, Laiá, e os moradores falaram comigo, vamos lá, vamos colocar, é o Luiz que fala comigo, isso, lá na, na rua Arthur Sampaio, a galera lá, o pessoal pede socorro, põe no ar aí, ó. Já tá alto, as praças tão com o malto alto, e onde que as crianças vão brincar? Não tem lugar, né, elas vão procurar o quê? Ir pra rua, aí o carro atropela, quem que vai ser responsável? Ainda vão falar que é o pai e a mãe que não tão tomando conta dos filhos, né? A massa asfáltica mesmo, eles fazem uma massa lá que parece farofa, ele joga, não passa, mal é mal rolo por cima, na hora que você vai passar com o carro, aquela massa asfalto já, já cede, sai pra fora. Aonde eu moro aqui mesmo, se você vir, você vai ver um monte de pedra solta, que é até o perigo de passar um motoqueiro e tá caindo, porque os motoqueiros passam e o pneu da frente escorrega. É, uma situação aí muito triste, difícil, porque só fizeram lá, aquela, até uma pracinha lá perto da escola, é, do trevo, então, é, só fizeram aquela, aquela quadra aí, não tem nem manutenção, não deram mais, é, é, manutenção pra, pra, pras ruas lá, pro bairro Conjunto Romano, né? E sem falar também dos prédios, né gente? Dos prédios, a, de responsabilidade aí por parte da CDHU, tem prédios lá que há, há anos que não tem manutenção, tem gente que mora lá mais de 30 anos e os prédios estão aí, a Deus dará, né? Quer dizer, vai esperar cair também os prédios, né? Agora, a situação aí da, da roçagem, ali onde nós mostramos, isso aí, Josué, é aí mesmo, ó, aí é uma escola, tem uma escola aí, é, ali próximo tem, tem o parquinho das crianças, onde elas brincam, olha a faixa ali, ó, de deficiente físico, é, apagada, né? Não dá pra ver como é que você passa aí, imagina um ônibus, que é o trajeto de ônibus ali, ó, pra fazer a curva da Rua Padre Arthur Sampaio. Direito, perde o direito de ir e vir, ó, quando você encontra a calçada, se é sua, meu amigo, é, volta pra mim, se é a sua calçada, aí, ó, na frente da sua casa, aí você leva a multa, é, a multinha já vem. Agora, como é parte, faz parte aí do município, quem que vai multar o município? Fala pra mim. É, por isso que o pessoal liga e cobra aqui o poder público. Vamos sair lá do Romano, né, e vamos lá pro Parque Fresarim, é isso? Parque Fresarim, é, Zona Leste, aqui de Santa Bárbara do Oeste, a gente já coloca imagens pra você aí, olha aí, ó, o pessoal joga entulho, sofá, é aquele problema, né, aquele problema de, é, de ecoponto, temos três aqui em Santa Bárbara do Oeste, Jardim Gerivá, temos lá também do, do, do Planalto do Sol, né, e o do Parque Olaria. Tá mais do que na hora de termos aqui mais, é, é, mais ecopontos, né, os três já não estão mais comportando a cidade que vem crescendo a cada dia. É claro que falta, aí você pergunta pra mim, pode voltar, aí você pergunta pra mim, ah, mas é o povo que joga, né, é o cidadão que joga. Tem uma parte que sim, tem outra parte que não. Mas assim, cabe conscientização da população? Sim, claro que falta conscientização, né, mas pra isso, é, 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 o munícipe e o município tem que andar de mãos dadas, cada um tem que fazer a sua parte, porque com esses lixos jogados aí nos terrenos, nos terrenos baldios, terrenos em via pública, o que que acontece? Proliferação de animais peçonhentos, bichos, baratas, aranhas, escorpiões, cobras, hã, mosquito da dengue, a dengue que é uma, tá lá, nessa época uma febre, hein, mosquitinho volta a atacar. Agora falta também fiscalização por parte da Prefeitura, falta um reforço aí na operação catatreco, caminhão passar aí, ó, na sua rua, porque não é, nem todo mundo consegue, é, tem condições de pagar um carreto e levar até o ecoponto. Eu pergunto pra você, por exemplo, quem mora lá pro lado do Parque Planalto aqui em Santa Bárbara do Oeste, você sabe aonde fica localizado o Parque Planalto em Santa Bárbara do Oeste? Hã? A Zona Leste, Avenida da Amizade, Avenida da Amizade, passou o Jardim Europa, Parque Gramado, aquela região ali pra baixo, onde tem os predinhos. Agora eu falo pra você, aonde que os moradores vão jogar os entulhos daquela região? Vão ter que vir aqui no Planalto do Sol, no Planalto do Sol. E é muito longe, é muito longe. Tá mais do que na hora de ter um, é mais ecoponto aqui na nossa cidade que vem crescendo a cada dia. Logo vai ter que ter ecoponto também lá na Zona Leste, porque tinha lá no Nova Conquista, mas foi desativado. E falta isso, sabe gente? Enquanto não tem, coloca caçamba, pessoal jogar dentro ali da caçamba. E a gente pede, claro, né? Não vamos só cobrar o município, não vamos só cobrar também o poder público, não. Mas é a conscientização das pessoas. Mas infelizmente, pra ter conscientização tem que meter a mão no bolso aí, ó. E aplicar multa, porque não funciona. Você joga aí, tem gente que joga papel de bala de dentro do carro pra fora, não tem consciência. Tem gente que, que, ah, é, é um papelzinho, é um negocinho, é um copinho só. Mas é um, mas é você, é outro. E aí, tá aí, ó, os rios, os ribeirões, né? Os, é, ficam todos poluídos, as garrafas pet na superfície aí do, do rio boiano, com tanta sujeira. E aí, acontece o que acontece, né? As enchentes, o mosquito da dengue, os bichos, né? Invadindo, os bichos saem do mato pra ir pra sua residência, né? Bom, se você tiver uma denúncia, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 997-824426, é a linha, o contato direto com o nosso internauta, prestação de serviço, a gente tá aqui pra ajudar você. Dá a sua opinião também, interagindo aqui junto conosco pelo portal Facebook do portal SB Notícias, o nosso canal no YouTube também. Ora aí, vamos lá, mandar os alôs aqui, o Sidney, opa, Alô, Sidney, Ávila, opa, o ano mau começou, pois é, o ano mau começou. O Gessé Pérez, não é só no Romano, né? Que as ruas estão ruins, no Jardim das Laranjeiras parece que tá, é, como é que é? Tá uma lua de tanto buraco, asfalto ruim, tem razão, principalmente aí na rua, é, Urandi, não é isso? É, Gessé? Rua Urandi, precisa fazer, né, colocar uma nova malha asfáltica aí, ó, a rua, por se tratar uma mão dupla e passa, é, veículos pesados, acaba ocasionando aí os buracos e tem que ser asfalto de qualidade pro nosso povo. Vilma Rodrigues, Nilson, como é que está aí o caso dos idosos, é, que, é, que estão com a ordem de despejo, é, o que estão fazendo, é, não, olha o caso do que nós apresentamos ontem, é, já tivemos alguns contatos aí, o pessoal propício já com, com, querendo ajudar, é, tem pessoas, estamos acompanhando o caso, tá? Fique tranquila, graças a Deus. Vai dar tudo certo, a Silvia Regina, é, Parque do Lago, também sem condições, é verdade, Silvia, ô, meu Deus do céu, o nosso querido Parque do Lago, né, a gente, lá o pessoal também joga bastante lixo lá embaixo, olha lá, a região também precisa ter caçamba, precisa ter ecoponto, né, Kelly, bom dia, Kelly, Adriana Pereira, esquina da Alfredo, com a Rua Itália, a Mato Alto, sem visibilidade, tá esquecida, da Rosa, é, a, a Adriana Rosa diz aqui, ó, não é nem a culpa da Prefeitura, o povo que é relaxado, foi o que a gente falou, a gente falou que, é, cabe, é, tanto a população, como o município andar de mãos dadas, cada um faz a sua parte, é, é, isso aí, o Erasmo, Francisco, Parque Planalto realmente está precisando de um ecoponto, é o que eu falei, a Cristina Ferreira, na verdade, o povo não pensa, tem lixão, tem ecoponto aí, querem falar que a cidade não tem limpeza, na minha opinião, está faltando consciência, é, falta consciência, sim, viu, Cristina, de muita gente, pois é, a opinião da população aqui no nosso jornal, que termina por aqui, mas amanhã a gente volta, se Deus quiser, aqui no canal da TV SB Notícias, lembre-se, mexão com você, mexão comigo, tchau meu povo, até amanhã.